Música Fala aí galera, gostei de ir voltando com mais vídeo Mas vamos começar aqui, vamos mandar as falhas habituais Então se você quiser um salve, deixa aí nos comentários Pra mandar nos próximos vídeos Então vou começar mandando um salve pro Rian Vieira, um salve também pro Sad Boy Um salve pro Garfzinho, um salve também pro Luiz Edito E um salve pro Alex Lima, muito obrigado pela força aí Vocês sempre estão apoiando o canal E antes de começar também já vai deixando gomu gomu no like Vamos tentar chegar na meta de 500 likes E também inscreve pra gente chegar logo na meta de 30 mil inscritos pessoal Então eu conto com a ajuda de vocês Mas bem gente, nesse vídeo aqui eu vou estar cobrindo essa nova atualização da campanha de Alabasta A campanha de Alabasta finalmente chegou E também o Dataminer que lançou junto com essa atualização Então eu espero que vocês gostem Vamos começar aqui pelos Datamining Bem gente, passou aqui o Dataminer na última parte da campanha de 40 milhões Muito como vocês estão vendo aqui O Scouter que a gente vai ter vai ser a do Raylade O Marco Ace e o Crocodile V3 como personagens filtros do banner Eu curti bastante, principalmente o Raylade Porque ele é um ataque muito bom O Ace e o Marco também é um defender muito interessante Vocês vão ver aqui que o Mr. 3 Galdino tem uma mecânica muito parecida com o escudo desse Ace Mas de qualquer forma vocês podem ver aqui que essa terceira parte da campanha de 40 milhões A gente também vai ter 20 Missions que vai dar Battle Points Então vai ser uma época muito boa aí para você farmar fragmentos de personagens Então não percam isso Vocês vão ver aí também que a gente vai ter um sale na loja Battle Points Então como eu falei vai ser uma oportunidade muito boa para você estar farmando fragmentos de personagens Bem pessoal, como vocês estão vendo aqui a campanha de Alabasta chegou Como eu estava teorizando ali no último vídeo Eu pensava aí que ia ter várias partes da campanha e realmente vai ter como vocês estão vendo aqui Então o jogo da velha lá daqui da Alabasta Campaign né Então o que isso quer dizer é que a gente vai ter uma outra parte dessa campanha muito provavelmente O que eu estava pensando que eu disse até no vídeo que eu trouxe o vazamento aqui dessa campanha de Alabasta Que dia 15 ia vir a Miss Golden Week E depois no dia 23 junto com o mapa novo de Alabasta ia vir o Mr. 3 Mas acabou sendo contrário e acabaram agora lançando o Mr. 3 como unidade de step de loja E aí eu acho que no dia 23 quando sair esse Mr. 3 vai vir a Miss Golden Week na segunda parte da campanha E também como personagem de Bald Festival eu acho que vai vir a Vivi, o Karu e o Pell Ok pessoal, essa aqui é a minha teoria Mas como vocês estão vendo aqui a gente tem também a revelação que a gente vai ter a Tag Battle Na verdade aqui eu já tinha até falado para vocês que ia botar a Tag Battle agora na metade de junho Porque como vocês sabem no mês passado infelizmente a Tag Battle lançou bugada Então eles só vão lançar agora de novo Espero que sem bugs né pessoal Me fale aí nos comentários se vocês estão empolgados agora com a Tag Battle de novo Quando ela voltar agora né Vocês estão vendo aqui que a Tag Battle ela vai ao ar quando sair a atual Challenge GB Então se eu não me engano sai na madrugada de amanhã ok Então a gente está muito perto aqui da Tag Battle lançar de novo Vocês estão vendo aquele modo 2x2 Eu espero muito esse modo aqui quando lançar certo também vai ter vídeo aqui no canal Talvez jogando com os inscritos né E vocês podem ver também que a gente tem o Scouter do Mister 3 Que a gente vai estar daqui a pouco analisando esse novo personagem Está muito interessante, ele dá buff de defesa e de ataque Então eu tenho certeza que vocês vão gostar dele Além disso pessoal, eu quero falar para vocês que a gente está ganhando 20 diamantes grátis Da campanha de RTs e Favios do Twitter Então não se esqueçam de estar pegando aí nas recompensas os seus 20 diamantes Ok pessoal? Mas enfim, vamos agora cobrir sobre as medalhas novas aqui do evento né Que é do Mister 5 e também da Miss Valentine né Vamos começar aqui pela Miss Valentine Vocês estão vendo aqui que as medalhas que a Mandai está lançando Uma reclamação que a gente está fazendo muito né Que as medalhas estavam com poucas tags para você combar uma medalha com a outra Então eles estão lançando mais tags né Vocês estão vendo aqui que esses dois personagens tem 4 tags em comum Então isso é muito bom com tags de diminuição aqui De cooldown das skills, então eu curti bastante né Como vocês podem estar vendo, essas duas medalhas são muito boas Porque elas se combinam com vocês podem estar vendo aqui Quando vocês tem mais tesouros, você diminui a cooldown e speed da skill 2 em 13% E quando você tem menos tesouro com a medalha da Miss Valentine Você diminui também o cooldown e speed da skill 2 em 10% Então é meio que elas se completam Quando você tiver mais tesouro no mapa Você vai diminuir a cooldown 2 de qualquer forma Então eu curti muito isso Vocês podem estar vendo aqui que as traits aqui Vocês podem estar pegando até 14% Com a Miss Valentine é muito raro a gente ver medalha Vocês podem pegar de HP, ataque e defesa Que são os melhores atributos pra mim de forma geral Então vocês tem que tentar mais pegar esses atributos aí Essas traits de 14% Como eu falei aqui no Mr. 5 Vocês podem estar pegando até 13% de ataque, defesa e HP Então não percam essa oportunidade É muito importante vocês estarem pegando essa trait Além do mais, vocês podem estar usando essa medalha do Mr. 5 Pra você combar com a medalha aqui do Mr. 3 Com a medalha nova dele né Vou estar aqui mostrando pra vocês, vocês viram aqui Que o Mr. 3 também tem as mesmas tags Então vocês podem estar tentando pegar tag 18% Com essas medalhas do Mr. 5 Pra você combar com essas medalhas do Mr. 3 Vocês podem ver aqui Quando você usa a skill 1 Você diminui a cooldown time da skill 2 Então ela se dá muito bem Com essas medalhas de diminuição da skill 2 Tá bom pessoal? Então vocês podem estar pegando aqui ataque, defesa E crítico na medalha do Mr. 3 Então são medalhas muito legais pra vocês combarem Pelo menos eu curti muito esse combo de alabastro Bem pessoal, só pra relembrar A tag battle aqui vai ao ar Assim que acabar a challenge battle de hoje né Que vai acabar aqui a 15 horas na madrugada do dia seguinte Então não se preocupem Amanhã já vai estar a tag battle aqui pra vocês jogarem E bem pessoal, vamos estar analisando aqui o novo personagem O Mr. 3 Me falem nos comentários se vocês gostaram dele E se sumonaram e conseguiram pegar ele Que eu tô curioso Não se preocupem que os próximos dias aqui Vai ter gameplay dele no canal Então se você estiver esperando, estiver na dúvida Espera uns dias aí que eu vou lançar Antes do scouter dele sair Pra você tirar algumas dúvidas que vocês tenham Tá? E bem, como vocês podem estar vendo aqui Ele é um defender verde né Eu até me enganei no vídeo da revelação Pela link da V-Jump Tá numa qualidade meio ruim Tá parecendo que ele ia ser um defender vermelho né Mas ele acabou sendo um defender verde tá Então tá aí a diferença Bem, como vocês podem estar vendo a skill dele As duas skills quer dizer Vocês podem estar vendo aí no teaser de fundo São muito interessantes porque elas lembram muito As skills do Ace e do Marco né Na forma que elas criam como se fosse uma barreira Mas pelo menos a skill 1 da espada Você dá um dano quando você executa ela Então vocês podem estar vendo aqui No primeiro step você dá um skill até que 728 Então é um skill muito forte Você conseguir atingir no oponente Bem, e como ela funciona é o seguinte pessoal Ela cria um skill semelhante A skill 2 dele também As skills do Ace né Então meio que cria uma barreira E também o interessante dela é que é o seguinte Quando o seu aliado toca nessa barreira Como vocês estão vendo aí no teaser Ele sofre um buff de ataque Então isso é muito interessante Vocês podem ver que tem como se fosse uma trait area Ao longo da skill Então quando o seu aliado toca nessa trait area Ele ganha um buff de ataque Vocês podem ver aqui Vocês podem ver aqui Que o buff aqui é de 20% E quando você acera o inimigo Você dá um debuff no ataque de 10% Então isso é muito interessante né Como vocês estão vendo aqui O escudo é proporcional ao HP no Mr. 3 Que nem o Ace, o Mark Funciona no escudo dele Então é uma coisa bem semelhante E também caso você não consiga destruir o escudo Ele desaparece depois de 15 segundos Então isso é muito legal Só de um aliado se eu tocar no mapa Ele vai ter 20% de buff de ataque por 10 segundos Com a cooldown time de 35 segundos Essa skill Então eu curti bastante Uma skill attack bem alta tá Então vocês podem estar usando a skill bem ofensivamente também E bem, sobre esse skill 2 da Candle Wall Vocês podem estar vendo aqui Funciona basicamente igual A skill de escudo do Ace Marco Você cria esse escudo Parece que ele cobre uma área menor Que o Ace cobre né Mas vocês estão vendo aqui Que ela dá um buff de defesa Aos aliados que tocam também Nessa trait area dessa skill né Semelhante ao que a gente tem na skill 1 Que aumenta o ataque Então vocês estão vendo aí Que ele em um skill aumenta o ataque dos seus aliados E na outra skill faz um buff de defesa Faz um aumento de defesa Então isso é muito legal Um personagem muito versátil Vocês podem ver aqui Que a Candle Wall é proporcional também Ao HP do Mr. 3 Então vocês podem ver também Que depois de 15% Esse skill desaparece Porém essa Candle Wall É mais forte que a skill 1 Essa skill da espada né Porque o HP dela A vida dela é igual a 150% Ao máximo do HP Na skill 1 é somente a 100% do HP Então essa Candle Wall é até mais resistente Que essa outra skill do Mr. 3 Beleza pessoal E bem Sobre as traits dele Ele tem uma trait aqui Essa trait que nem a Robin é a Lobby né Quando você ou seu aliado Faz o que ou no time inimigo Você recupera 10% de HP Quando você dá damage 3x em um tempo de 10 segundos Você diminui a velocidade do inimigo em 10% Muito interessante né As outras skills são skills assim Bem genéricas de defender né Você tem isso daqui Quando o seu time está com menos tesouro Você aumenta o treasure gauge né Que você recupera Quando você está na área da bandeira Então quando o seu time está com menos bandeira Você recupera aí mais rápido o gauge na bandeira Que é como se fosse aquele HP da bandeira né Então isso é legal também Então quando você está atacando inimigo com a skill 1 Você reduz o cooldown time da skill 2 em 30% Então a gente já pode ver aqui Que talvez seja interessante a gente montar aí Um 7 em torno da skill 1 dele Porque quando a gente usa A gente diminui a cooldown time da skill 2 em 30% Ou seja quase metade do tempo Então isso é muito interessante tá E quando você tem a vida superior a 50% Você reduz o damage recebido em 20% tá Bem pessoal eu curti muito esse Mr. 3 tá Eu quero ver como vai funcionar esse buff de defesa e ataque Vocês podem ver aqui que ele é um personagem de muito suporte Vocês podem estar usando aqui essa candle wall Principalmente como eu falei Parece não cobrir um monte de área Como é aquela skill do Ace né Praticamente tem os mapas que ele bloqueia todo o caminho Mas ainda pode ser a vinha interessante em mapas estreitos Como em Droom, em Baratie Então talvez ainda seja interessante né Esses mapas estratégicos Mas é ver gameplay como ele funciona no online Eu estou bem curioso tá Mas eu gostei muito pelo que eu vi aqui no personagem Infelizmente para você ter ele garantido Você vai ter que gastar aí 220 diamantes Fala aí nos comentários se você sumonou nele Se você conseguiu antes desse step garantido Que eu estou curioso Mas de qualquer forma aí é uma quantidade bem considerável 220 diamantes né Então eu acho que você deveria pensar Antes de estar sumonando ele Principalmente porque a gente sabe Os outros personagens vão vir provavelmente para o jogo E vão ser a Miss God of the Week A gente vai ter também o Pell, a Vivi e o Karu Então esses personagens vão vir para o jogo Se você quiser algum desses personagens Você deveria pensar em guardar um pouco Além do que a gente está chegando cada vez mais perto do necessário De dois anos no meio do jogo Que vai ser em agosto Então eu recomendo sempre vocês estarem aqui Guardando diamantes Mas de forma geral eu curti muito esse Mr. 3 Tem mecânicas aqui bem únicas para um personagem de loja Então eu curti bastante Mas eu recomendaria vocês pelo menos esperar no gameplay Para ver se vale ou não apenas sumonar Porque ele é um personagem assim muito estratégico Vai depender muito como ele funciona nesse meta Com as skills dele né Mas pelo menos eu curti muito esse buff de defesa e ataque Eu acho que ele pode ser um dos melhores suportes Vocês podem ter defenders do jogo Tá pessoal? Mas bem, basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Beleza pessoal? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários para a gente interagir Beleza pessoal? Mas basicamente é isso Se você gostou do vídeo deixa o gombo no like E compartilha aí para a gente chegar logo na média de 30 mil inscritos Então galera, basicamente é isso Fica com Deus e até o próximo vídeo Fui!